Passando por aqui para informar que hoje de tarde enviei para o ministro Marcelo Queiroga, ministro da saúde, pedido por parte do governo do Pará, para que o mais rápido possível o ministério possa enviar para o nosso estado as vacinas para as crianças de 11 a 5 anos, levando em consideração a decisão da Anvisa que autoriza e estabelece que as crianças nesta faixa de idade devam ser imunizadas. Claro, sempre respeitando a decisão dos pais, mas levando em consideração acima de tudo a ciência, a pesquisa, a análise técnica. E é assim que nós vamos continuar procedendo no nosso estado. Espero que o mais rápido possível isto chegue para que nós possamos anunciar o calendário de imunização das nossas crianças. Um abraço a todos, bora vacinar e bora trabalhar. Valeu!